Olá, youtubers e espectadores, tudo bem com vocês? Aqui é o Lee, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Agrega Tudo! Gente, hoje eu quero mostrar para vocês como que eu fiz para dar uma renovada na nossa cama. Isso mesmo. Na verdade, o nosso colchão, né? A gente estava querendo comprar um colchão desses tecnológicos, né? Que vem com os Getty Getty, né? Aqueles coisinhos lá de infravermelho long, de neodímio e massageador, né? Que é esse sistema de massagem, né? É muito bom. A gente chegou até a chamar um cara aqui, um terapeuta da Sono Quality. Eu vi na TV e falei, ah, então eu vou chamar para ver quanto que fica. A Patrícia praticamente quase que desmaia no colchãozinho que ele trouxe lá. Tão gostoso que era para relaxar, né? Com as massagens, né? 50 massagens. E, gente, o que acontece? É muito caro. Muito caro. Só para quem tem dinheiro mesmo. E a gente, infelizmente, não tem cacife para isso, né? É 20 mil reais. Acredita? É o quê? Nossa, que a gente estava vendo 20 mil reais. Isso sem a box. Só o colchão. 20 mil reais. É lógico que eu pesquisei outros preços, em outros lugares. Eu encontrei colchões similares e com sistema de massageador e tudo. Por menos, bem menos. Até 2 mil reais eu encontrei. Mas, como eu não estou podendo, que eu comecei a trabalhar não faz muito tempo, né? E eu não estou podendo financeiramente ter nenhum gasto grande. Então, eu resolvi fazer um jeito aqui para dar uma renovada no colchão. E, particularmente, eu estou dormindo melhor. Eu estou gostando. E você, amor? Eu também estou gostando bastante. Ela também está gostando bastante. Então, Eliano, o que foi que você fez no colchão para dar uma renovada e não gastou tanto? Gente, se eu tiver gastado 300 reais, acho que foi muito, né, amor? Acho que não chegou nem a isso, né? Não, não chegou nem. Acho que nem chegou a isso, gente. Eu vou mostrar para vocês. Primeira renovação que eu fiz, que para mim é o principal, porque eu tenho um problema de renite, foi comprar uma capa para o colchão impermeável. Essa aqui, gente, eu confesso para vocês que eu comprei não foi nem pela questão da funcionalidade dela que eu fui mais pelo preço. Por quê? Porque eu fiquei com medo de não servir, fiquei com medo de não ser impermeável, ser mentira e tudo. E aí eu peguei uma bem baratinha. Pode ver que ela é bem vagabundinha mesmo. Ela é fina e ela é bem barulhenta. Você deita, parece que está deitando num plástico duro. Ela é barulhenta. Só que, enfim, o que... Só que o que ela precisa fazer, ela faz. Que é não deixar passar suor, não deixar passar líquido. O que acontece? Nós temos esse colchão aqui que a gente comprou há uns 10 anos atrás. É isso? Mais ou menos. Há uns 10 anos atrás, mais ou menos, a gente comprou o colchão com essa box. Esse colchão aqui é um colchão da Kingstar. Aqueles ensacados individualmente, né? De molas. Tinha garantia de 10 anos, só que a garantia foi pro saco já, né? Porque acabou. Passou o tempo. Já veio parente aqui com o bebê. Bebezinho chegou a fazer xixizinho em cima. Os nossos gatos que a gente tinha ficavam em cima do colchão, deitadinho. E já aconteceu o acidente deles também chegarem e mijarem no colchão. E o tempo vai passando, vai passando e o colchão vai ficando amarelado. Vai perdendo todas as propriedades, anti-ácaro e as defesas que vêm pra saúde com o colchão novo, né? E a gente não sabia, né? Na época, se eu soubesse, eu tinha comprado antes uma capa impermeável pra poder manter a integridade do colchão. Não passar suor, não passar... Porque tudo isso passa, o colchão vai ficando amarelo, gente. Tanto suor da gente através dos anos. Então, gente, ó. A nossa box, pode ver que aqui ela tá bem amarela, ó. Só que eu não vou trocar essa box. O que eu vou fazer? Eu vou num tapeceiro que eu conheço aqui próximo, que já fez alguns serviços pra mim. E eu vou pedir pra ele trocar toda essa parte, ó. A tapeçaria dela, eu pedi pra trocar toda essa parte. Colocar tudo preto. Esse branco aqui é uma saia. Porque na verdade, olha como que ela tá embaixo, tá vendo? Uma amarela. Que é o original. Isso aqui é só uma saia. Aí eu vou comprar uma outra saia pra ela, mais nova. Isso aqui também já tá bem no tigre. A parte de baixo é assim, ó. Tem uns pontinhos brancos ali, mas é talco que eu joguei, tá, gente? Pra tirar um pouco da umidade, né? E ela é uma box de baú, ó. Tá vendo, ó? Mas aí, tá o colchãozinho aqui, ó. E aí, o que que eu fiz? Eu comprei a capa impermeável, que já é uma ajuda pra quem tem problema de rinite. E comprei esses travesseiros. Dois travesseiros, é... da NASA. Que de um lado ele é da NASA, e do outro lado ele é aquele esgominho. É um... é... parece uns vulcãozinho, né? Que é mais conhecido como caixa de ovo. E não só isso. Eu comprei também uma capa, né? Uma fronha, uma capa pros travesseiros. Duas, né? Comprei aqui o conjunto. Que elas também são impermeáveis. Elas também são impermeáveis. Mas olha a diferença. De uma capa impermeável dessa aqui, que não faz, ó, tanto barulho. Que é grossa. Bem acabada. Bonita. Pra uma capa dessa aqui, que parece um plástico, velho... E fininho. Entendeu? Olha a diferença. Eu vou comprar depois uma outra capa impermeável pro colchão. Mais bonita, mais ou menos nesse estilo aqui, ó. Olha só que coisa bem acabada, gente. Olha o zíper. Bem acabada. Eu vou abrir ela, pra mostrar pra vocês o travesseiro. Os dois travesseiros são iguais. E ela é impermeável. Isso quer dizer que os travesseiros não vão ficar amarelados. Não vão ficar com cheiro ruim. Olha aqui como que é o travesseiro, gente. Ó, esse lado aqui do travesseiro, ele já vem com essa capinha, tá, gente? Dele mesmo, abraçando tudo. Essa parte aqui é aquela parte da nasa, ó. Tá vendo, ó? Aquela que abaixa e ele volta, né? Ele mantém a estrutura dele, ele voltando pro estado original. Ela é bem macia, bem gostosa. Esse lado aqui é bom pra dormir de cabeça pra cima, né? De barriga pra cima, ó. Porque aí você coloca a cabeça e ela vai amassar aqui, vai moldar. Dá pra dormir de lado também. Mas o mais ideal pra dormir de lado é esse esgominho aqui, ó. Tá vendo, gente? Dá pra perceber, né? Que tem uns gominhos. Aqui não dá pra abrir porque ele veio assim, tá? Ele não é de zíper. Ele veio todo costurado. Mas ele é essa caixa de ovo, né? Esse aqui é bom pra dormir de lado. Muito bom, gente. Melhorou bastante. Olha o acabamento da capa. Olha como ela é bem forrada, tá vendo? Essa parte é toda impermeável e essa aqui é toda forrada por dentro. Super que valeu a pena eu comprar essas capas. Eu não vou deixar link, gente, porque vocês encontram essas capas na Shopee. Porque a gente aqui é louco por Shopee, né? Tudo aqui a gente tá com os cupons de frete grátis. E tem essa não, né? A gente aproveita as ofertas também, né? Aproveita as ofertas. Nós somos Shopeeiros. Ó, o zíper é bem feitinho. Olha que da hora, gente. Muito bom mesmo. Agora eu vou mostrar pra vocês qual que foi o outro nível aqui que eu fiz pra poder dar renovada no nosso colchão. Então, gente, aqui, ó. Pra poder dar uma renovada no colchão, eu fiz isso. Nossa, tô sentindo a estática aqui. Que legal. Ó, gente, eu comprei essa espuma que é de densidade 33. Ela suporta até 170 quilos. E ela é todinha desse de caixa de ovo, tá vendo, gente? Isso aqui é conhecido como antes caras. Ou seja, é pra pessoas que ficam muito tempo na cama. Pessoas que precisam ficar deitado na mesma posição por muito tempo. Pessoas que estão convalescentes, né? Porque você sabe que ficar muito tempo na cama começa a criar certos problemas na pessoa, né? Musculares, problemas de cãibras, assaduras. Principalmente pra pessoas mais gordinhas, né? A assadura é o principal. Começa a dar esses problemas até feridas, né? Então, esse tipo de espuma promete que vai auxiliar pra que isso não aconteça. Fora que, como ela é toda onduladinha assim, tipo caixa de ovo, Ela faz com que o seu corpo tenha uma melhor distribuição do suor, né? Então, você não fica numa coisa reta suando, né? O seu suor, ele praticamente não passa. Por quê? Porque esses espaços fazem com que o corpo, o seu corpo, ele respire melhor. Então, você acaba não suando tanto como você suaria numa superfície lisa, tá? Então, esse foi o próximo passo que eu fiz. Eu comprei essa espuma. Eu deixo o link aí pra vocês na descrição do vídeo. E valeu a pena. Ele é fininho, tá? Ele é fininho. O fabricante disse que é densidade 33. Eu não acredito que seja densidade 33. Deve ser densidade 18. Tá? Mas já funciona. Já é muito bom. Você tem sentido melhor, né, amor? Sim. Tem ajudado bastante. Então, até poder ter condições de comprar o colchão que a gente tá querendo, só isso aqui, gente, já resolveu 80% aí do problema na dor nas costas, dor no pescoço, dormir mal. Entendeu? Aqui a gente tá dormindo bem melhor. Parece que fica até mais confortável, apesar dele ser firme. Mas ele fica mais confortável, mais gostoso de dormir. Com certeza. Esse nosso colchão, como eu falei, ele já passou da validade. Então, assim, as molas dele, elas estão bem ainda, tal, mas você percebe. Quando você dorme muito tempo, pelo menos eu, do meu lado, apesar de eu ser magricela, eu durmo e o negócio parece que afunda e fica meio que afundado, né? Mas ele volta, ele volta ao normal, mas eu não gosto disso. Eu queria que ele fosse mais firme mesmo, igual era no começo, mas aí só com o colchão novo, né, gente? Então, pra isso, eu tive que virar o meu colchão ao contrário. Meu colchão, na verdade, essa parte aqui, ó, é pra cima. E essa parte aqui é as costas. Então, como ela é mais firme, já eu virei pra deixar ela assim, até a gente comprar o outro colchão. Amor! Amor! Li! 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 Oxi, tá me filmando, né? Vai terminar o vídeo, não? Tá tão gostoso aí? Uff! Não precisa nem perguntar o que que acha, né? Tá muito bom. Então, gente, pra terminar o vídeo, se você não tá em condições como a gente de tá comprando um colchão novo e quer renovar com pouco valor aí, com pouco dinheiro gasto, faz isso. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Você compra o melhorzinho, tá? Comprar uma capa pro seu colchão. Capa impermeável, né? Capa impermeável também pros seus travesseiros. Comprar dois travesseiros novos, de preferência desse caixa de ovo. Ou esse que é dupla face, um lado é danásio e o outro é caixa de ovo. E compra espuma. Você não vai se arrepender, eu tenho certeza disso. Tá bom? Se você gostou desse vídeo, arrebenta o dedo no like. Se inscreva no nosso canal, se você não for inscrito. E acione o sino de notificações para não perder nenhum de nossos vídeos. Tá bom, gente? Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau! Então, eu vou voltar a dormir, porque eu mereço um sono gostoso. Tchau, tchau, gente! Tchau, tchau! Tchau, tchau, gente! Obrigado.